E o Atlético espera para melhorar o elenco com jogadores que o Kudê entende, que são jogadores de alto nível, na próxima janela. Porém, porém, o Atlético retomou negociações com o Saravia. Só que aí o que acontece? Meus amigos do esporte, vocês têm que ter muito cuidado com o jeito de passar a informação, porque daqui a pouco a turma fala, Everton deu a informação de que o Saravia está fechado. Eu não estou dizendo isso. O Atlético, neste momento, está negociando com o Saravia. Existe o interesse do Atlético pelo Saravia. O Saravia é o jogador que vem para resolver o problema e tal, para o momento. E aí, o que eu recebi da informação? Com a dificuldade financeira que o clube atravessa, e diante das dificuldades dos clubes da Europa e tal, e de outras ligas, de liberarem para agora, o Atlético retoma as negociações com o Saravia. Então, negociação. Não estou dizendo que já está fechado. O Atlético, neste momento, negocia o Saravia. E, além disso, já que estamos falando de situação financeira, Tiago Fernandes me passou, eu já estava no ar aqui no jogo aberto, que o meu vice-presidente da Itatiaia, o João Vitor Xavier, deu uma informação lá, detalhando questões envolvendo a SAF do clube. Tiago Fernandes. Trazendo aqui, HGT, eu vou dar uma lida, porque é muito complexo. São duas propostas que o investidor vai apresentar, de acordo com o João Vitor Xavier. A primeira proposta seria sem a inclusão de patrimônios, ou seja, sem a inclusão dos centros de treinamento da cidade do Galo, e sem a inclusão do estádio, a área da MRV. Essa primeira proposta seria de R$ 800 milhões, o investidor ficaria com 50% das ações, o Atlético ficaria com 37% e os 4 R ficariam com 13%. Nesse valor dos 4 R contempla o perdão da dívida que o Atlético tem com eles hoje, que supera os R$ 400 milhões. A segunda proposta é incluindo a questão patrimonial. Então, seria... Deixa eu só te interromper, por gentileza. Há umas duas semanas, eu trouxe a informação aqui dos R$ 800 milhões e de que estádio e CT não estavam nos R$ 800 milhões. Só que o João Vitor Xavier trouxe uma outra informação, acrescentou uma outra informação, que além desta que eu trouxe há umas duas semanas, pintou agora uma outra possibilidade. É, então, e é importante frisar, as duas propostas são do mesmo investidor. E a segunda proposta desse mesmo investidor é R$ 1 bilhão e R$ 800 milhões, o investidor permaneceria com 50% das ações, o Atlético com 42% e os R's com 8%. Os R's ainda abateriam a dívida para manter esse percentual. E aí, os investidores teriam 50% das ações do futebol da SAF e também 50% do patrimônio. Ou seja, eles seriam donos de 50% do estádio e 50% do centro de treinamentos. As duas propostas serão levadas ao Conselho em até dois meses para votação. Então, até 60 dias, nos próximos 60 dias, nós devemos ver essas propostas votadas no Conselho. E aí fica a indagação de como o Conselho vai preferir a situação. Se R$ 800 milhões sem a inclusão do patrimônio ou R$ 1 bilhão e R$ 800 milhões, mas com a inclusão de um percentual do patrimônio para os investidores. Bom, Elton Alvaes, eu tentei buscar informação sobre a questão dos aportes, como é que eles seriam feitos. Perguntei agora aqui ao João Vitor Xavier. Perguntei sobre a questão do escalonamento, como é que ele seria feito. E ele disse aqui, pelo que tenho, é escalonado, mas fora da arrecadação do clube. Isso é bom deixar bem claro. Aí eu perguntei ao longo de quanto tempo. E ele me disse que até o momento ele não recebeu a informação. Busquei junto a uma outra fonte, estou aguardando resposta, mas eu acho que até o final do programa dificilmente eu vou conseguir. E uma outra questão também que acabei de perguntar aqui, talvez vocês saibam, se na Europa os estádios dos clubes são de posse dos acionistas. Eu não sei disso. Eu também não sei. Mas é uma boa pergunta do Ricardo Anamid aqui. Eu até repassei, viu, Ricardo, a sua pergunta aqui, porque é uma boa pergunta. Tem uma coisa que o João... Me parece que não, tá? Tem uma coisa que o João trouxe também, que seria até interessante para explicar. Nesse caso, o investidor com 50% das ações, ele faria uma gestão compartilhada com os outros três players aí no caso. Ou seja, o investidor que tem 50% das ações, o clube que teria 37% ao 42% e os 4 R's que teriam 13% ou 8%, eles fariam uma gestão conjunta do futebol do Atlético. Então, não seria uma gestão única. Assim como acontece no Cruzeiro. Hoje o Ronaldo, ele é o detentor do futebol do Cruzeiro, ele tem 90% das ações e ele que define, ele que dá as cartas. Não é nada levado ao conselho ou ao presidente do clube que, de fato, é o Sérgio Santos Rodrigues. A mesma coisa acontece no Botafogo com o John Texto. No Atlético seria diferente. Seria uma gestão compartilhada dos três players. No Bahia, o City também é dono e só ele decide, né? Só o City toma as decisões do futebol. Oi, Alto, acho que para o torcedor do Atlético, dá uma certa tranquilidade sabendo que nada vai ser feito sem a aquecência das três partes. Sim, eu acho isso importante e é algo que a gente vem discutindo há muito tempo porque é algo muito novo e é algo tão extenso quando a gente vai fazer uma análise que a gente tem que ser delicado com cada análise que a gente faz a respeito de Sérgio e apontar o que é o melhor para o clube é algo muito complexo. Quando a gente vê o Atlético tendo essas duas possibilidades, colocando os seus bens e não colocando os seus bens, dá um certo alívio para o torcedor que ter ainda a Cidade do Galo, ter ainda a sede de Lourdes e ter principalmente o seu estádio, que vale uma fortuna, isso deixa o torcedor um pouco mais tranquilo e quando isso for colocado e o Atlético ainda aumenta a sua porcentagem dentro do Atlético, isso também gera um conforto maior para o torcedor. Eu acho que as questões da SAC têm que estar sempre em pratos muito limpos para o torcedor entender e saber o que vai acontecer com o clube. O que não pode é deixar as coisas de forma obscura e isso teme, causa uma apreensão muito grande ao seu torcedor. Bom, a gente, de acordo com as coisas forem acontecendo, a gente vai informando para vocês aqui, mas mais uma informação aqui, realmente a questão do Sarávia está sendo tratada, mas o Atlético na janela da metade do ano e aí o que eu recebi de informação é que agora, se o Atlético já vira SAF, a história muda muito de figura na janela do meio do ano, porque aí o Atlético não dependeria só de jogadores em final de contrato para trazer para o elenco e tal. E o Atlético poderia até colocar dinheiro nas operações e aí melhoraria a qualidade do elenco. Isso é a informação que acabei de receber aqui, mas a questão do Sarávia está em andamento. Falei agora com o João Batista Fibre, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, lá de Porto Alegre, e me disse, Everton, o Sarávia jogou menos do que se esperava aqui, no Botafogo menos do que se esperava aqui. Ele teve uma contusão muito séria quando chegou e aí acabou não rendendo, mas ele faz o papel que o Cudê adora, que é o lateral que se manda e tal. Enfim, informação também do J.D. sobre a passagem do Sarávia lá pelo sul. Te agrada o nome do Sarávia, Alê? Um Semi, viu? Não sou... O que você falou aí... Semi agrada, é muito bom. Você falou aí que me deu até um arrepio, um calafrio, né? Monato, até deu uma segura, segura. O Felipe, o Felipe é o Felipe Zagueiro, aquele bonito? É o Felipe? Felipe de Madrid. É, ele foi pro Nottingham Forest, né? Difícil falar esse nome. Nottingham Forest. Tá certo. Ele foi pra lá. Mas ele é muito bom, mas muito bom. Acho muito difícil pra falar a verdade. Mas ele é muito, pra vir aqui, pra ser um dos melhores zagueiros do campeonato. É um zagueiro que se ele não tivesse... Só pegando desculpa também de ter te interrompido, mas é que eu acho que cabe um adendo aqui. É porque o Atlético, além do lateral direito, Alê, o Atlético busca também mais um zagueiro. Nossa senhora, meu. Por isso, a gente tá falando aqui também da questão do Felipe. Ele poderia ter ido pra Copa do Mundo. Ele não foi pra Copa do Mundo porque ele tava no banco do Atlético de Madrid. Mas ele não tava no banco que ele tava mal. Ele tava no banco que os outros dois estavam bem. Mas ele é zagueiro pra resolver o problema. Esse aí é um zagueiraço. É o nome dos que você me falou aí. Os nomes que... Foi o cara que mais me impactou, assim, né? O Felipe. Muito bonito. Só por isso? Não, não. Joga de bola. Só por isso?